Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. O Brasil chamando, pode vir, pode chegar, por esse país inteiro a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar, juntando o país inteiro ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor, funcionando vem também, vem cá. Fazer com o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. E atenção, a mais nova pesquisa Isto É, Censos, divulgada hoje, mostra Aécio na liderança. Nove pontos à frente da Dilma. Aécio tem 54,6% dos votos válidos, contra 45,4% da adversária. É a mudança chegando? É o Brasil com Aécio. A mudança está nas suas mãos. Se você quer mudar, você pode mudar. É só digitar 45 na urna eletrônica. No dia da eleição, você pode votar em um partido, ou votar no Brasil. Você pode votar no partido da continuação, ou votar no Brasil da mudança. No dia 26, que tal votar no Brasil? Faltam dois dias para você mudar o Brasil. Nós temos que dar um voto de confiança a Aécio e acreditar no trabalho dele. O PT está falando de mudança. Para mudar, você tem que votar é no Aécio. Chegou a hora do Brasil mudar. E a mudança é Aécio. E aí, galera? Agora é Aécio! Fora Dilma. Aécio na cabeça. A mudança é Aécio. 45. Neste domingo, vou votar no Aécio. Ele assumiu fortes compromissos com a manutenção e ampliação das conquistas sociais, a melhoria da vida das pessoas e a proteção do meio ambiente para o Brasil encontrar novos caminhos. Ele vai fazer o que Dilma não fez. Estamos com ele. É Aécio na cabeça. O Brasil precisa mudar. E a mudança é Aécio. Ele vai lutar pelas pessoas com deficiência e doenças raras. E será o presidente que, junto comigo, vai lutar pela moralização do esporte. No domingo, vamos votar na mudança. Vamos votar no Aécio, Brasil. A gente precisa mudar. É mudança de verdade. É Aécio. Vou ter perturba, vou estar no segundo. Tem, às vezes, o necessário é Aécio mesmo. Porque Aécio significa mudança. Governador do Estado que fez as mudanças. É o Aécio. De coração eu peço a Jesus. É um bom administrador. Ele governou Minas e não deixou mancha. O grande lance do meu povo é ter fé e é ser de verdade. Então, meu amor, bora lá para a mudança. E a mudança de verdade, o que é? Quem é? Aécio. Vai dar Aécio. Tem que dar Aécio. Aécio hoje representa não um partido, mas um conjunto de forças que se juntaram nesse segundo turno, procurando dar esse salto e trilhar esse caminho da mudança que o Brasil pediu nas urnas. Foi ótimo governador, foi ótimo senador e vai ser um excelente presidente da República. Estamos em um momento político importante e sei que cada voto vai decidir o futuro do nosso país. Não podemos ter votos nulos ou brancos neste momento. Cada voto será importante para a mudança do Brasil, para um país ainda melhor para os nossos filhos. Um país que mude para alcançarmos nossos sonhos. Geralmente, a opinião pública trata o apoio de uma personalidade como oportunismo ou a falta dele como alienação. Não podemos ter medo de nos posicionar. É um direito nosso e democrático escolher um candidato. Dia 26, teremos duas opções. Dois candidatos. Simples assim. Eu vou apoiar o candidato Aécio Neves, porque me identifico muito com a proposta que ele tem para o Brasil. Minha amiga, meu amigo, hoje se encerra a propaganda eleitoral e eu quero agradecer e agradecer muito a sua companhia e de toda a sua família até aqui. Eu iniciei essa campanha dizendo que sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a um novo jeito de governar. Bem-vindos a um tempo de mais união, de mais decência, eficiência e verdade. Bem-vindos, porque é assim que nós somos, acolhedores, solidários, generosos. Isso é o que nós brasileiros temos de melhor, de mais profundo, o nosso caráter. Algo que não se pode abandonar nunca, nem mesmo em uma disputa eleitoral. Viajando de norte a sul desse maravilhoso Brasil, eu pude sentir o afeto, o carinho e o apoio dos brasileiros de todas as regiões. Eu senti na pele o entusiasmo das pessoas e muito mais do que isso, um desejo mesmo de libertação dos brasileiros. O anseio por um novo caminho, um caminho que nos permita superar os grandes desafios que teremos pela frente. Por toda parte, eu vi uma onda de esperança, uma onda de confiança que tomou conta do coração dos brasileiros. Uma onda pela mudança. Se o passado nos deu lições de união, de coragem, de luta por aquilo que é certo, o nosso presente tem sido uma coleção de decepções. Valores importantíssimos na vida de todos nós, como justiça, verdade, honestidade e respeito, estão se perdendo. Recuperar esses valores tão fundamentais também é parte da mudança que nós queremos fazer. A mudança que vai trazer de volta ao Brasil o bom governo, o governo que funcione e que faça o Brasil funcionar. Um governo que melhore de fato a sua vida e que nos faça voltar a crescer, que compartilhe os resultados da prosperidade com todos os brasileiros e brasileiras. Educação de qualidade, saúde e segurança de verdade para as nossas famílias, melhores empregos com melhores salários. Essa, minha amiga, meu amigo, é a mudança que eu quero fazer para juntos realizarmos o melhor governo da nossa história. Há 30 anos, eu me lembro muito bem disso, os brasileiros se uniram em torno do meu avô, o presidente Tancredo Neves, para vencer a ditadura e gritaram por todo o país, muda Brasil. Hoje, eu repito a mesma frase, muda Brasil. A história, você sabe, é feita de pessoas, é feita por todos nós. E hoje, está muito claro, nós estamos prontos para iniciar um novo e belo momento na nossa história, porque a mudança, ela já começou. E no próximo domingo, vá para a UNA sabendo que você não vai apenas eleger um presidente, você vai escolher o país no qual você, sua família, seus filhos querem viver. Eu estou pronto, pronto para construir com você um novo futuro a partir de agora. E cabe a você decidir. Eu tenho absoluta convicção de que o país que você quer é o mesmo país que eu quero. Por isso, vamos juntos. Me ajude com o seu voto a mudar de verdade o Brasil. E que Deus nos ilumine. Muito obrigado. E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Gigante pela própria natureza És velho, és forte, pavido, colosso Se o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo, és mãe Gentil, pátria amada Brasil Aécio 45 Atenção A revista Veja traz uma gravíssima informação na sua nova edição O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção na Petrobras Revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada Que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações da estatal Com o título, eles sabiam de tudo e a foto de Dilma e Lula na capa A Veja reproduz um trecho do depoimento de Youssef na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba Diz a revista Perguntado sobre o nível de comprometimento de autoridades no esquema de corrupção Na Petrobras, o doleiro foi taxativo O Planalto sabia de tudo Mas quem no Planalto? Perguntou o delegado Lula e Dilma Respondeu o doleiro No domingo, você pode dar um basta a esses escândalos Governo Novo Ideias Novas Toda a campanha é a mesma coisa Na reta final, quando todas as pesquisas indicam a liderança de um candidato do PT Seja ele Lula ou Dilma A revista Veja solta uma denúncia supostamente bombástica Numa tentativa vergonhosa de reverter a decisão popular Aconteceu de novo agora A Veja, que está chegando às bancas, tenta implicar Lula e Dilma no escândalo da Petrobras Não há nenhuma prova do que a revista diz Mas para a Veja, isso é o de menos O que importa mesmo é tentar de todas as maneiras evitar a vitória de Dilma Mesmo que para isso, todas as regras da ética e da decência jornalística sejam atropeladas A razão para essa cartada desesperada da Veja está na cara São as pesquisas que desde o início da semana apontam Dilma na liderança da corrida presidencial Ontem mesmo, saíram as novas pesquisas do Datafolha e do Ibope As duas apontam que Dilma disparou na frente No Datafolha, Dilma passou de 52 para 53% Enquanto Aécio caiu de 48 para 47, 6 pontos de vantagem No Ibope, a vantagem é ainda maior Em uma semana, Dilma saltou de 49 para 54% E Aécio caiu de 51 para 46, 8 pontos de vantagem É isso que explica o desespero da Veja Mas fica a certeza, nada será capaz de deter a vontade popular Uma onda toma conta do Brasil E por onde passa, espalha o mesmo desejo Deixa a mesma mensagem Vai em frente, Dilma O Brasil de coração valente Quer seguir adiante Com você e ao seu nome O Brasil que queremos e estamos construindo É o Brasil do amor, da esperança e da união É o Brasil da solidariedade e das oportunidades É o Brasil do emprego e da valorização das conquistas do trabalhador O Brasil da atenção com as pessoas, com as mulheres, com os negros, com os jovens O novo Brasil que queremos está estampado no rosto de muitos brasileiros que deram um passo adiante nas suas vidas Como você, estou consciente de que existe muito ainda por fazer Até porque ninguém muda para depois se acomodar Muda para continuar crescendo e evoluindo na vida Tenho total compromisso com as mudanças que você espera E tenho mais ainda Porque já começamos a fazer estas mudanças Porque não vamos partir do zero Vamos partir de um Brasil mais forte e consciente dos seus direitos e da sua capacidade Para consolidar e avançar este trabalho Peço o seu voto neste domingo Viva o Brasil e viva o coração valente do nosso povo brasileiro Viva o povo brasileiro! A gente já sabe o que foi o Brasil dos tucanos E sabe como é o Brasil da Dilma do presente Mesmo com o mundo vivendo uma grave crise econômica A Dilma garantiu que isso não prejudicasse os mais pobres, os trabalhadores, a classe média e os aposentados brasileiros Em quatro anos, ela tirou 22 milhões de pessoas da miséria Girou 5,6 milhões de empregos com carteira assinada Enquanto no resto do mundo, dezenas de milhões ficaram desempregados Uma mulher que em menos de quatro anos fez todas essas coisas Imagina o que ela vai fazer com quatro anos a mais Poucas vezes o país se mobilizou tanto para defender um projeto de governo Eu, pobre, negro, favelado, faminto, me formei médico O pobre, hoje, neste país, tem vez E ele tem vez através da educação Isso, antigamente, não era possível Hoje é A sensação de quando eu peguei a chave Sabendo que era da minha casa Aí é inexplicável Agora eu posso falar Eu moro na rua Londrina, 6 Santo André, São Paulo Hoje eles vão achar meu endereço Entendeu? A minha casa Gente, existe O Pronatec foi um divisor de águas da minha vida Desde que me formei, senhora presidenta A minha mãe também resolveu retomar os insultos A mulher mais guerreira que já conheci No qual nela me espelho Nós somos a imagem do novo Brasil A família que tem uma casa, a família que tem o seu carro A família que tem seu emprego E é só o começo Nem começou ainda Se antes a nossa preocupação era combater a fome Hoje o nosso compromisso é melhorar a qualidade do emprego Aumentar a renda Garantir que as pessoas que melhoraram de vida Continuem melhorando E as que ainda estão na pobreza Saiam rapidamente dela Se antes o problema era a pobreza Hoje o esforço é para melhorar a qualidade dos serviços públicos Da saúde, da educação e da segurança O Brasil mudou Os tempos e os desejos são outros E da mesma maneira que vencemos os antigos desafios Venceremos os novos A resposta que a gente vai dar para eles É a vitória da Dilma No dia 26 de outubro Somos aqueles que sempre acreditaram no Brasil E sempre acreditarão no Brasil Eu quero que cada filho de cada trabalhador Tenha o direito de fazer a universidade De ser chamado de doutor De ser respeitado neste país inteiro Eu não fui eleita Nem serei reeleita Para desempregar trabalhador Não fui eleita nem serei reeleita Para colocar o nosso país De joelhos Diante de quem quer que seja Para nós O futuro não é amanhã É hoje O futuro é agora O futuro chama-se Dilma Rousseff Para a presidenta da república Dilma, coração valente O que é que é que é Dilma? O 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 que é que é Dilma? É claro, meu Brasil Que o 13 é melhor São milhões de corações no mar Batida só É o pobre num lugar amigo Onde nunca se viu É Dilma, é guerreira Perdão, play do Brasil Vamos, Dilma, presidente Com a força da verdade Em busca dos nossos sonhos Fé, amor e liberdade Viver é também chorar Mas não podemos deixar De todo dia regar A flor da felicidade Presente De uma presidente O povo Presente É nóis Com o coração valente O novo Brasil O novo amanhecer O que a gente quer De uma presidente É o pleno É o pleno Novo Brasil Pra mim e pra você O que a gente quer O que a gente quer De uma nova mentira Vamos lá É redução da maioridade Para nos exterminar Perdeu Não adianta chorar O amor Venceu O ódio O povo é quem vai brilhar Mulher Mulher É o que a gente quer Dilma presidente Vou botar na Dilma Vou botar na Dilma E se enzumir é 13 Lutei contra a ditadura Venci a tortura Venci o câncer O meu amor à vida Os meus ideais As minhas paixões A minha obsessão pelo sonho O meu vício de esperança Me ajudaram a vencer Todas as dificuldades Agora O que me leva adiante É minha paixão pelo Brasil E pelo povo brasileiro Dou minha alma ao Brasil Dilma Dilma Presidenta 13